Eu quero ver a parada dele estar voando e do Kill All. Aí, olha, ele ativou o Kill All. Mano, olha aí. Ah, não. Ah, não. Aí é impossível. Isso daqui não dá. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net, melhor site para você abrir caixas e ganhar skis de CSGO. Com o cupom DOG você ganha 40% de bônus. No mês passado, eu sortei 5 M9s Dopplers para quem utilizou o cupom DOG. E eu prometo que nesse mês o sorteio será ainda melhor. Se você não curte abrir caixas, eu aconselho Insane.gg. Com calma e sabedoria, você pode multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, o cupom CACHOV1337, você ganha 100% de bônus. Para mais depósitos, o cupom DOG, 30% de bônus. Mês passado, eu sortei 3 facas Marble Fate para quem utilizou um dos meus dois cupons aqui no Insane. E mais uma vez, eu prometo um sorteio ainda superior. O melhor rapaziada que agora você consegue me apoiar em todos os sites parceiros e participar de sorteios. Tudo por um site, CACHOV1337.net. Aqui no site você tem acesso rápido a todos os sites parceiros para utilizar o meu cupom. E logo abaixo, link direto para participar de todos os sorteios. CACHOV1337.net, link na descrição. Rapaziada, há dois meses atrás, eu trouxe aqui no canal meus primeiros vídeos do CSGO para menores de 18 anos. Que é o famoso Counter Blocks. O vídeo foi super bem, vocês adoraram. Pouco tempo depois, eu trouxe mais um vídeo de Counter Blocks. Jogando aí com o Macarambit Rubi, tá ligado? O vídeo também, mano. Foi super bem, vocês adoraram. E naquele vídeo, aconteceu algo bizarro. Eu tive o primeiro contato com um hack, um hacker no caso, no Counter Blocks. Eu não usei o cheat, não. Mas eu caí contra um. E, assim, foi surreal porque... Não existe nenhum hack no CS que dá no clipe no competitivo. Pelo menos hoje não. Não sei se em algum momento existiu. Mas a impressão que deu é que esse hacker no Counter Blocks conseguia fazer isso. Olha isso, eu tive uma chance... É citado! Eu vi! Agora eu peguei na cara! Ah, não, não. Aí eu não vou perder o meu tempo não, rapaziada. Foi mal. E, mano, depois que isso aconteceu, eu fiquei pensando... Caraca, velho. O hack no Counter Blocks funciona de uma maneira, né? Aparentemente um pouco diferente que no CSGO. E já que eu tô fazendo muito conteúdo sobre hack, né? Não jogando, não utilizando, mas falando sobre, conhecendo. Eu deixei de pesquisar. E hoje, juntos, estaremos aqui vendo como que funciona um hack no Counter Blocks, né? No CSGO para menores de 18 anos. Só lembrando, duas coisinhas. Primeiro, hoje, meia-noite, eu vou raspar um gift card desse, de R$50 no Steam. Lá no meu Instagram, eu vou postar no Stories. Então, mano, segue lá, arroba cachorro 1337. Meia-noite eu posto, quem pegar, pegou. E quase todos os dias, ou todos os dias eu tô fazendo isso. Perde tempo não, me siga lá. E outra coisa, pra aqueles que comentam a cachorro, é muito conteúdo sobre hack, tá querendo usar, né? Ou então falam que eu tô apoiando e tudo mais. Cara, se você vê esse tipo de vídeo e sente vontade de usar, mano, o problema tá em você, não tá em mim. Eu tô retratando algo, eu tô falando sobre algo. Não necessariamente eu estou motivando as pessoas a usarem, por exemplo. Ou também, nem eu tô usando, né? Eu tô falando sobre, né? Porque um jornalista faz uma reportagem sobre um crime, que ele quer cometer aquele crime, ou que ele tá motivando as pessoas a fazerem aquilo. Não. Então, assim, sem comentário idiota, por favor. Primeiro vídeo, rapaziada, Counter Blocks, Script, Hack, Imbot, Silent In, ESP e Gun Mods. Imbot, né? A gente magia, né? O famoso Imbot do CS, pra tirar na cabeça. O que eu não reconheço aqui é o ESP, né? ESP. Gun Mods talvez seja uma espécie de skin changer. Não sei. E tem esse outro que eu quero ver. Mesma coisa, Imbot, ESP. Aí tem o Kill All. Não é possível que tenha um hack que mata todos, assim, né? Só não é possível. Skins e mais. Esse primeiro é de 26 de junho de 2021, do canal Peak Exploits. É mais recente. Então eu vou começar pelo mais antigo. Esse aqui, que foi postado no dia 21 de março de 2020, tem 370 mil views do canal Starter. Vamos ver aqui como que funciona um hackzinho no Roblox, tá ligado? O CS para menores de 18 anos, mas que é muito legal pra todas as idades. Aí ele tá configurando. Tem ali, ó, Hit Mark Sound, Backtrack, Backtrack, caraca, mano. Backtrack é um hack que meio que faz o adversário voltar no tempo. Você atira nele, ele já sai da posição, mas o tiro pega. Mano, é um bagulho bizarro, tá ligado? Triggerbot, no team check, é bem avançado, mano. É bem avançado. Ele entrou numa sala, o cara tá com todas as skins do jogo, literalmente. Eu acho que são todas, né? Eu não conheço, mas assim, ele tá com, pô, várias e várias AWPs de realidade vermelha. Acho que é a função de desbloquear e inventar, né? É um famoso skin changer. Se fosse só isso, eu tava ok. Não prejudica aí o time adversário, nem o próprio time. Ózinho total ali, ó. O cara tá selecionando tudo. O cara aumentou o FOV. Meu Deus do céu. Esse daí tá dando rage. Nossa senhora, que bizarro, mano. O terceira pessoa mantém a mãozinha, então fica a terceira e primeira pessoa ao mesmo tempo. Bem feio, mas ok. Vai de caramba, ele tem ali as informações de todos os inimigos. Matou o varado, né? A embote, porque, pô, dessa distância difícil acertar essa bala. Mano, que bizarro, cara. O jogo é tão gostoso. Eu gostei tanto, mano. A rapaziada, dá um jeito de estragar tudo, velho. Dá um jeito de estragar tudo, ó. Dá uma pinadinha. Ó o wallzinho aí, ó. Eu quero ver se eu vou achar algum vídeo do hack voador. Não sei se existe, mas a impressão que deu é que o hack veio voando lá no meu vídeo, tá ligado? Ó, pinou de diga, o mesmo de hack. Continua ruxando. Mano, que bagulho maluco, velho. Pinou com o... Aí é obrigação acertar de primeira. Ó, tapzinho. É isso, mano. Aqui ele tá provavelmente vendendo um produto ali, ó. O Block Step, é o nome do hack. No CS a gente tem o One Tap. Lá tem o Block Step. Ó, continua jogando. Ele, mano, acho que os caras do time adversário perceberam que tem um cheatado e... Então vai ficar base. Então nem jogando, porque não vale a pena. Queria ver se ele tava abonando. Deu a impressão. Mas já que o vídeo tá acelerado, não dá pra saber se ele tá abonando. Ou se ele tá só andando e pulando, enfim. Eu quero ver a parada dele tá voando e do Kill All. Aí, ó, ele ativou o Kill All. Mano, olha aí. Ah, não. Ah, não. Aí é impossível. Isso daqui não dá. Prestem atenção quando ele aperta no botão Kill All e presta atenção no Kill Feed. O que aparece no Kill Feed. Isso daqui não era pra existir. Desculpa. Isso nunca existiu no CS. Apertou Kill All e levou 4. Não. Isso daqui não era pra existir, mano. Isso daqui, seremos sinceros. Você pode até ver graça em jogar com All, com E-Bot. Mas ninguém vê graça em apertar um botão e matar todo mundo do outro tipo. O cara virou o Thanos aqui, ó. Do nada. Você pegou o dedo e já era. Ninguém vê graça nisso. Aqui ele tá, mano, puramente feliz com a desgraça dos outros, tá ligado? A graça tá no rage dos outros, na indignação. O que não é legal. Aqui é a mesma coisa, rapaziada. Aqui é cheitar. Você gosta? Você sente feliz? Joga o HVH. Que aí você não vai estar prejudicando ninguém. Ó, ele aperta e mata. O que é isso? Não, isso daqui não era pra existir, mano. Isso daqui não era pra existir. A Microsoft tá de zoeira, pô. Eu acho que o Counterblocks tá Microsoft, né? O Roblox. Eu nem sei se é da Microsoft. Eu acho que não é. Mas, enfim, tá lá na lojinha. Mas, enfim, a empresa desenvolvedora aqui tá trolando, mano. Isso não é... Não pode, mano. O jogo é bom. O jogo tem futuro, tá ligado? Aí é foda, mano. Isso que é um vídeo de mais de um ano atrás. Vamos ver o desse ano. Na real, de alguns dias atrás. 26 de junho. Kill all. Imagina você entrando no teste no competitivo. Abre o menuzinho. Aperta um botão. E acaba com o time adversário. Ele tá lá. Ele abriu como se fosse um CMDzinho. Imbone. O que é um Imbone, mano? Pro Fov. Snaplines. Ali em Gun Mode tem no recoil. No spree. Nossa, mano. Tem hack pra você ter munição infinita. E o famoso insta-kill, né? E ele tá ativando tudo. Ele aumenta o Fov. Ele tá ativando e já tá pegando uns caras ali que tão na partida, tipo, atrás. Quando eu percebi que quando eu fui jogar Roblox, eu abro o menu e já tem um jogo rolando atrás. Então ele tá ativando o hack e tá ativando ali. Ali atrás, ó. Marcando os caras, viu? Que bagulho feio, mano. Olha como fica. Aí, ó. Aí ele entra. Mano, que feio, né? Que feio, mano. Noob Bacon. Aí, ó. Agora é a vez dele. Parece hack de Minecraft dentro do CSGO. Mano! Ele atirou da base. Ó, 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 ó. Ah, não. Não, mas... Mano. Reclama do CS. Reclama dos hacks aí do CS. Que que é isso, mano? Pelo que eu entendi, ele mata de onde ele quiser. É só guiar e já era. Tem dificuldade. Não tem que dar cara. Não tem, mano. Um HVH no Counter Block, essa rapaziada não sai da base. Nasceu bugado. Mano, que negócio ridículo, velho. Se ele segura o spray, ele acaba com round, mano. Não muda muito do que o Al. Ó, 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 ó. É o que eu acabei de falar. Ele, mano, ele faz o que ele quiser. Olha isso. Meu Deus, mano. Isso é bizarro, rapaziada. Isso é inacreditável, mano. Eu não consigo imaginar o CS com uma parada dessa. Ó, ó. Não tem graça, mano. Sei lá, velho. E aí, ele foi quicado. Ele vai jogar uma... Que mapa é esse? Dust? É a Dust? É a base da Dust? É a Dust. A tela... Mano, eu não consigo entender porque a tela fica feia. O jogo perde a graça. Nada do que acontece é por mérito seu. Assim, eu não consigo entender onde tá a graça e onde tá o motivo pra utilizar isso, mano. E ainda morreu de hacker. Parabéns. Horrível. Lixo! Mano, é isso. Assim, eu queria entender como que funciona. Qual que é o motivo do ESP hack. Vou pesquisar pra ver se eu acho um vídeo de outro jogo. Eu acho que é... Seriam esses traços? Pelas thumbnails aqui. Seriam esses traços que guiam até os adversários, né? Pelo que eu entendi, é isso. De qualquer maneira, achei uma bosta. Achei OP. É... Bem pior que os hacks de CS. Não imaginei. E, rapaziada, eu sei que eu prometi, né, no último vídeo de Counter Blocks, gravar lá abrindo a caixa. E eu pensei que a grana lá era em reais, mas na real era em Roblox? Roblox? Sei lá. Próximo vídeo de Roblox, garanto pra vocês, minha primeira abertura de caixas, montando aí meu inventário, na minha conta, porque no meu último vídeo eu joguei na conta de alguns inscritos. Eu vou atrás de faca, caramba, de butterfly, mano. Vamos em busca aí de montar nosso inventário no Counter Blocks. Não, Z-Hack, fica aí a dica. Aproveitei o jogo da maneira que ele deve ser aproveitado. Tenha uma que a outra e fique infeliz por ela, porque, tá ligado? Foi por sua habilidade ou cagada e não pelo seu programinha. E é isso aí, ó. Só lembrando, você que curte CS, Go Counter Blocks ou, né, esse tipo de conteúdo relacionado, deixem o like, se inscrevam no canal. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Então, se você tá em busca de um conteúdo de qualidade e frequente relacionado a esse tipo de conteúdo, esse é o canal perfeito pra você, se inscreva aí. Tamo junto. Deixa o like também, que é muito importante. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, no canal, com a chuva 1337. Fá, low. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.